É o Wink lançou Tanta coisa pra acontecer de novo Acho que me perdi nesse teu jogo E não tem como nem voltar atrás E pra mim tanto, faz e pra mim tanto Vou voltar curtir o baile no mu Ela sabe que eu sou do bagulho doido Se interessa quando vê a peça do moço Vem jogando e vem saando em mim gostoso Gostoso Vou voltar curtir o baile no mu Ela sabe que eu sou do bagulho doido Se interessa quando vê a peça do moço Vem jogando e vem saando em mim gostoso Gostoso Então vai, que ela terminou comigo Falou, segue sua vida, vitinho Que eu não vou te incomodar Tu tem 18, é muito novinho Que eu falei, não pode pá No Dom vai gerar devagarzinho É melhor nós se trombar No open bar, desses por aí Eu vou tá solto sim Hidromassagem, nós tá quentinho Vá várias tchukinha dançando E jogando bundão pra mim Bisque, Red Bull no copo Coração tá igual gelinho E o peipa cuspindo dólar No bolso do DJ Então faz assim Vai, joga, xereca em mim Tô com safadão Coração gelado e secarim Faz assim Vai, joga, xereca em mim Tô com safadão Coração gelado e secarim Ela sabe que eu sou do bagulho todo Se interessa quando vai passar do moço Vem jogando e vem safando em mim gostoso Gostoso Vou voltar, curte o baile no humor Ela sabe que eu sou do bagulho todo Se interessa quando vai passar do moço Vem jogando e vem safando em mim gostoso Gostoso O que resta agora é o penteado Cê tá gostoso e fazendo a cara de malvada É nossa última vez Promete não jogar na cara Tu sempre faz isso Tchau Tchau